Um ambiente de alta tecnologia chamado Sala Cofre vai garantir a proteção das informações trocadas entre as instituições de segurança durante os Jogos da Copa do Mundo. A Sala Cofre é blindada e protege os dados que ficam guardados nos principais centros de controle sediados no Rio de Janeiro e aqui em Brasília. A chamada Sala Cofre resiste a altas temperaturas, incêndios, inundações e explosões e também garante que os computadores fiquem ligados por até 10 horas em caso de falhas.